E aí, Paulinho? E aí? E aí, o que é que deu? O que é que deu? O que é que deu? Sacanagem, eles são da onde? Os documentos? Tá, mas vai dizer, vai dizer o que? Ah, racharam então? Ah, então cagaram, cagaram então! Cagaram, o que aconteceu? O que aconteceu? O Paulinho falou que era tudo certo lá no documento. Ah, porra, bom, vocês são muito de ver na mesma. Pegou lá, entregou os documentos, os caras descobriram. Eu passei no teste, passei no teste. Tá, mas eu conheço o cara do clube, alguém deixou aquele documento no chão. Vocês são muito Juvena. Como assim? Alguém deixou aquele documento no chão. Vocês são muito Juvena. São Juvena. Resolve entre vocês. Tu deixou aquele documento, caralho? Tu deixou aquele documento? Eu tô aqui, pô. Tu é muito Juvenil, cara. Foi por querer, né? Porque não passou. Ah, sai daí. Tu deixou cair. Vem, vem. Vem, vem, então. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Foi baixa a bola, Juvenil, e deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. É o bicho, é... O que que chegou aí? Não, 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 não. Pode ser, que que... O Bônim, ó. E aí, Férias, não é estudado também? Perseguiu, pô. Que isso, Pia. Ah, tenho que parar de estudar. Vamos fazer gol, né, Paulinho? E o bicho faz tanto gol que ela agora o cara fazendo bicho. Vim estudar porque a Europa é logo ali né cara, óbvio, cheio de clube querendo me levar para a Europa, aí tem que terminar os estudos né Boa noite turma, tudo bem? Bem vindos a nossa escola aí, espero que vocês venham para estudar Hoje é dia de ensinar uma ciência exata para vocês, que é a matemática E aí professor, o mais exato que é a matemática é eu dentro de campo metendo gol né Engraçadinho, vem cá, vem cá Não, não, engraçadinho é você aí Tem uma conta para você resolver aqui no quadro, pode passar aí por favor Como é seu nome mesmo? Como é seu nome mesmo? Pô professor, o senhor não sabe meu nome? O cara não conhece minha história aí Não, pode me chamar de boleiro, 10 de faixa aí Boleiro, eu sou jogador né Boleiro 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 Tem uma conta bem fácil aqui para eu te resolver Pô professor, você vê que você fizesse aí Não, essa aqui é muito fácil, faz outra né Outra? Não, eu sou, dois mais dois O que é que tu sabe para ficar dois mais dois? Não, sai ele resolve Ah, a gente só tá de brincadeira comigo, né? Certo. Então eu vou fazer uma um pouco mais difícil pra gente, então. Pode ser? Já que tu é boleiro, né? Boleiro. Certo. Então vamos fazer uma com futebol, pode ser? Pô! Aí será que vai ir rápido. Beleza. Eu já saio pro mato o homem, né? Você bate quatro pênaltis. Quatro pênaltis. Certo? E erra dois. Nossa, ele erra mais que dois, né? Vai arrancar cinco. Por favor, deixa eu responder aqui. Beleza? Quatro pênaltis. Eu vou chutar quatro pênaltis. Isso. E você erra dois. Eu vou errar dois. Certo. Quantos você acertou? Ah, os quatro, porque não era de pênaltis. Ô, boleiro, eu tirei um problema simples pra resolver aqui, pode ser? O problema dentro de campo eu resolvo mesmo, né? Porque eu sou o masternante. É mesmo? Então resolve esse dentro da sala, pode ser? Tá amarrado, não sabe? Ó, tá com o cisco molhando. O que que é isso, boleiro? Presta atenção aqui, pode ser? Eu tirei um problema aqui, vamos lá. Quatro pênaltis tu vai bater, pode ser? Quatro pênaltis, ok? Quatro. Tu vai errar dois. Mas aí que tá o problema. Não, não tem problema. Se eu errei quatro, eu vou fazer os quatro, porque eu não quero. Não, boleiro, mas nessa situação aqui tu vai errar dois. Quantos tu acertou? Ele não sabe. Você já sabe, se eu errar dois. Vamos, boleiro! É que é difícil, né? Boleiro, responde logo, cara. Tu me falou que essa... Ó, 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 ó. Eu sou jogador de futebol, né? Nossa, que legal. Tem colega de jogador, então. Não, só que eu não sou qualquer jogador, né? Eu sou o 10 e o faixa do time, capitão, capitão, sabe? Aí eu tô estudando porque o clube exigiu, né? Terminar os estudos, porque assim, desde pequeno, já com 10 anos eu já assinei contrato. Aí tive que parar os estudos e tal. Mas o mais importante era escrever meu nome pra assinar os contratos, né? Aí eu tô terminando aqui os estudos porque já tem clube da Europa querendo me contratar, sabe? Ah, sim. Então, se tu é jogador, deve ter um carrão, né? Um carrão... Sim, né? Um carrão... Todo jogador tem carro, né? Então eu tenho um carro, com certeza, né? Tenho um carro, tenho um carro, sim. Sim, então podia me levar pra casa hoje, né? Levar pra casa hoje? Sim. É que eu deixei meu carro pra fazer uma higienização. É que o meu carro é diferenciado, é diferenciado, sabe? Aí tem um lugar lá que é só pra jogador. Então a gente podia combinar algo pra amanhã. Tá bom, combinado. Tá? Olha, esse aqui é um campeonato importante. Sai da Randon aqui, ó. Esse aqui foi fora do país, ó. Pra isso que era? Era a Arábia Saudita. Valeu, professor. Valeu, professor. De uma hora aí. Valeu, professor. Tchau, senhor. Valeu, o oeste aí. Gapado de novo, né? Combinado, então? Amanhã você me busca o seu carrão? Amanhã... Ah, sim, não. Não, mas aí eu te busco com o meu carrão. Tá? Combinado. Tchau, tchau. Tchau. Carrão, moleiro? Que carrão? Ô, Didi, ela tava me dando moral. Ela falou, ah, jogador tem carro. Eu não ia poder perder o contatinho, né? Isso que eu teinto foi uma mentira pra ela lá no refeitório. Que mentira? Você falou que sou jogador, cara. Tá, tá, moleiro. Não. Quero ver de onde tu vai tirar carro pra buscar ela agora. Ah, fica tranquilo, deixa pra mim. Como é que eu vou fazer pra sair, cara? Fala, rapaziada. Quem tá afim de dar uma volta de carro aí? Opa, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu só preciso que leve o carro do cliente e faz um serviço fora porque eu tô atarefado e eu não consigo sair. É só lá, jogo rápido, vai lá e já volto. Não, eu levo, eu levo. Não, eu levo, eu levo. Eu levo, eu levo. Calma, calma. É só, não é pra passear com o carro, é lá fazer um serviço e voltar. É só isso. Ah, eu levo então? Eu levo, eu levo. Eu levo, eu levo. Eu, assim, ó. Eu acho que quem tem mais panturrilha leva, então sou eu. Eu acho que quem é mais magro leva porque fica até melhor. Não, não, não. Para, para, para. Tira aí. Não, não dá briga, tira no paro ímpar aí. Par. O par de panturrilha é que tu não tem. Ímpar. Vou aproveitar, vou estacionar aqui, já vou me trocar para chegar na passada, né? Vou pegar na passada, né? É, não explique português. Olha lá, papai. Olha lá, Gatinha. Tá bom? Isso aqui não é até digital ainda porque é um modelo um pouco mais antigo, sabe? Ah, que legal o teu carro. Ah, carro europeu, né? É carro diferenciado. Esse aqui veio de fora. Ele não foi caro. Caro foi ter que pagar, sabe? Para trazer ele, ele veio num avião, né? Esse aqui é diferente. Então, como é que é? Eu estava te falando na escola, sou jogador, né? Sim. Então, na verdade, eu estou terminando os estudos ali porque eu parei muito cedo de estudar para jogar, né? Sim. Era com cinco anos de idade e já tinha empresário atrás de mim. Nossa. Não, tu tinha que ver lá na frente de casa. Nossa, é fazer o filo lá no portão. Aí o meu pai estava enlouquecendo já, né? Aí, então, na verdade, eu estudei ali até a quarta série, mas eu já tinha, o importante é aprender a escrever o nome, né? Para assinar os contratos. Sim. Aí, sabe? Mas assim, ó, eu jogo demais. Eu sou um fenômeno. Me chamam, sabe? O pessoal me chama de fenômeno, né? Eu jogo muito a bola. Alô? Ô, seu Roberto Val, tudo bem? Sim, sim, já mandei fazer o serviço no seu carro, já, já mandei. Como? Não, não, não pode ser o Roberto Val, o senhor não pode ter visto esse carro rodando com duas pessoas dentro. E o que tu gosta de fazer? Me diz assim. Eu gosto de fazer gol. Eu gosto de fazer gol, assim, ó, é o que eu mais gosto de fazer. E eu faço brincando. Sabe que, às vezes, no treino, eu penso assim, você acha que eu vou treinar vendado para dar graça? Sabe que eu, sabe, esses buracos aqui lá na Europa, não tem isso aí, sabe? Lá na Europa é lisinho. Conhece a Europa? Não. Se Deus quiser, aí, né? Deixa eu levar a conhecer a Europa, respirar o ar da Europa, né? Mas, assim, ó, voltando a falar um pouco da gente, assim, eu jogo muita bola. Eu, uma vez, num treino, eu vi de longe, assim, o treinador saindo uma lágrima dos olhos, né? Eu disse, pô, o que que aconteceu? Será, né? Se é que, algum familiar, algum problema? Aí, cheguei, né? Eu disse, pô, treinador, o que que aconteceu? Posso ajudar o senhor aí? Ele disse, boleiro, me emocionei te vendo jogar. Nunca vi um cara com tanto talento. Aí, sabe, é... Ai, que Deus chegou. Interessante. Não, não, o boleiro, ele é bem grande, mas ele não vale por dois, é só ele que tava com o carro. Foi eu. Não, não, senhor, calma, fica tranquilo. O senhor vai me mandar... Tá, tá bom, tudo bem, senhor Roberto Val. Já era pro boleiro tá aqui com esse carro. É certo que ele tá apontando aquele chupeta de baleia. Meu Deus, cara, eu vou pegar esse cara, eu vou demitir ele hoje, não passa de hoje. Chega de desculpa, eu vou pegar ele. Nossa, foi ótimo o nosso passeio, né? Gostou? Sim, gostei muito do carro. Ah, gostou do carro? Então, vamos marcar pra tu ir no meu jogo, tá bom? Sim, claro, com certeza. Você vê na escola, tá? Então tá. Se cuida. Tchau. Sonha comigo, sonha comigo fazendo gol. É, porque eu faço muito gol. Aí vai sonhar comigo fazendo gol, aí vai dormir eternamente, né? Porque eu sou o matador. Agora tem que voltar lá pra garagem, né? Aquele chefe dá uma segurada, né? Tem que voltar lá. Tem que ter um relógio, né? Boleiro, tu tava aonde com esse carro, boleiro? O dia todo fora, cara. Calma, meu chefe. Calma, eu explico pro senhor. Cara, sabe que eu tava andando aí? Ouvi uns barulhos. Esse carro aí não tá bom. Como que esse carro não tá bom, cara? O cliente comprou zero quilômetro esse carro, cara. Faz duas semanas. Eu mandei tu fazer uma coisa, tu tava aonde com esse carro, cara? Calma, eu tava me preocupando com o cliente. Não quero mais saber. Não quero mais saber. Desculpa, boleiro. Tu tá demitido, cara. Eu tô demitido por quê, cara? Eu não quero saber. Eu te mandei fazer uma coisa e tu não sei onde que tu foi. Eu não quero saber. Tu tá demitido, boleiro. Acabou, chega. Só passar aqui no meu escutório. Eu não posso, cara. Oi, chefe. Até amanhã. Oi, boleiro. Pô, gente. Pô, boleiro. Tu falou que ia mudar e apontou de novo, cara. Ah, Didi. Mas a menina lá da escola tava me dando moral. Com o Tatinho, não podia deixar passar. Ah, como assim, boleiro? O que que tu falou? Eu até fico imaginando o que que tu falou pra ela, pô. Não, eu falei a verdade. Falei que ela era jogador, que eu tinha um carro, né? Mas como é que é, né? Esses contatinhos aí dando moral de... Mas toda hora essas histórias, boleiro. O que que tu vai falar pro professor agora? Cara, não sei. Ó, a gente não pode contar pra ele. Não fala nada. Não fala nada. Mas... Tá, mas o que que tu vai inventar? Não, não. Deixa, deixa que eu vou dar um jeito. Deixa que eu me viro. Mas, ó, não fala nada pro professor. Tá. Vê se não apronta de novo, boleiro. Sacanagem. De um meio aqui pra ti, tu me queima também, né, pô? Não tinha que ver. Você apaixonou? Você apaixonou? Apaixonou, boleiro? Tem que ganhar um monte de ti, só, pô. O que que é isso, legele? O que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu caô. Jogar-se aonde, hein? Respeito de poder chegar aonde nós chegou.